A implementação do DREX permitirá um controle mais rigoroso sobre a arrecadação tributária, combatendo de forma eficaz a sonegação fiscal. Através da rastreadibilidade digital, seremos capazes de monitorar transações com maior precisão, assegurando que todos os recursos devidos ao horário público sejam devidamente recolhidos. Isso não só fortalece nossas finanças públicas, mas também garante que a carga tributária seja distribuída de maneira mais equitativa entre todos os contribuintes. Está chegando o real digital, a moeda conhecida como DREX. Uma moeda digital criada pelo Banco Central. É aquela famosa CBDC, Central Bank Digital Currency. Basicamente é uma criptomoeda, só que é uma criptomoeda controlada pelo governo. Já faz um tempão que eu venho falando aqui, desde quando começaram os primeiros testes anunciando que teríamos a mudança dessa moeda. É verdade que com o tempo o nosso dinheiro de papel vai ser extinguído. Com certeza isso vai acontecer. Já existem até alguns parlamentares que já estão discutindo sobre isso. Mas o que está acontecendo com o DREX? Daqui a pouquinho ele vai ser implementado, já está passando por alguns testes, já avançou de forma positiva e daqui a pouquinho você vai utilizar. O mais interessante é que a maior parte da população brasileira não está preocupada, não quer saber e não quer entender. Até porque hoje nós temos as moedas digitais crescendo em todo o mundo. Bitcoin liderando como uma moeda mundial. Temos outras moedas também originadas pelos bancos centrais do mundo afora, ou seja, o mundo é digital. Então é importante você entender a tecnologia e saber como utilizar, entender dos potenciais riscos e até mesmo das soluções. Até porque é verdade que é um avanço tecnológico para o Brasil, a gente de fato tem que entender essa tecnologia e os benefícios que ela pode trazer. No entanto, uma moeda controlada pelo Banco Central deixa a gente com um pouco de medo e receio. E para você que não conhece Smart Contract, famoso contrato inteligente, basicamente ele é um script, ele é um programa, ele é um algoritmo onde ele vai executar funções, onde as funções são executadas a partir de uma assinatura. E o contrato inteligente executa algumas ações para você. Cria segurança na hora de comprar e vender algum item. Cria também privacidade, caso você esteja assinando, a depender da aplicação, que no caso do Drex não vai ter. É interessante trazer para o contrato inteligente, porque ele abre uma porta gigante de opções. Eu vou explicar um exemplo de algo bom, para você entender como o contrato inteligente funciona. Imagina agora com o Drex que você quer comprar um carro, e tem lá a outra parte, o vendedor. A gente sabe que tem vários golpes aqui no Brasil, e as pessoas tentam burlar de todas as maneiras. Com o contrato inteligente, por exemplo, isso pode desburocratizar dando mais segurança para as partes. Exemplo, existe uma triangulação em alguns golpes que são inseridos aqui no Brasil, inclusive quando você vai comprar carro em OLX. Com o contrato inteligente, você pode efetuar a compra do carro de uma pessoa, e essa pessoa que é o vendedor vai receber o dinheiro, e ao mesmo tempo, esse carro pode ser transferido para você. Isso já é uma tendência, né? Tokenizar os ativos, carros serão tokenizados, poderão ser enviados via blockchain, e o contrato inteligente vai executar essa ação de pagamento e recebimento. Poderia, sim, facilitar muito problemas, que as pessoas acabam caindo nos golpes financeiros, desburocratizando, acelerando todo esse processo, inclusive de documentação. É só um exemplo positivo que pode acontecer. Mas também tem um lado negativo. Qual? Existem possibilidades, não estou dizendo que vá acontecer, você já deve ter visto, que na época do colo, o dinheiro foi bloqueado para conter a inflação, dinheiro de todos os brasileiros. E depois foi liberado, isso causou um problema gigantesco aqui no Brasil, mas, em algum momento, o governo decidiu confiscar. O DREX, por exemplo, tem uma função no contrato inteligente que ele é programável e pode bloquear o seu dinheiro. Não que isso vá acontecer, mas já foi assumido pelo próprio banco, que pode, sim, por causa da função que está no contrato. É uma das coisas que a gente, estudando, Bitcoin, criptomoedas, entende que queremos algo descentralizado que não tenha um controle. CDBC tem controle, sempre terá controle, e quem vai mandar nessa moeda é o Banco Central. Essa moeda emitida pelo Banco Central tem um outro fator. A inflação é ocasionada por conta de uma impressão acelerada de dinheiro. Quanto mais dinheiro é jogada no mercado, despejada no mercado, caso o governo precise imprimir para poder conter problemas de dívidas, causando mais inflação, ele pode fazer. Ele não vai se importar nesse caso. O que aconteceu nos Estados Unidos, que teve uma impressão desenfreada de dólar, elevando uma taxa de inflação nunca vista antes, e agora estamos sofrendo o mundo todo, na verdade, para conter. Está contendo, mas é só para poder ilustrar que, a partir daí, podem ser ocasionadas recessões, problemas financeiros, que podem desencadear tanto no país quanto fora do país. No caso do Brasil, a gente pode ver uma inflação desenfreada, que já acontece. O real passa por uma constante impressão de moeda que acaba fazendo com que o seu poder de compra diminua. E vai ser muito mais fácil emitir essas moedas, uma vez que não precisa mais imprimir. A moeda é controlada pelo Banco Central, então ele pode, sim, fazer com que tenha mais emissão de real digital. O real digital vai ter a proporção de um real digital para um real, que é a sua cédula aí. Porém, esse dinheiro físico é provável que acabe com o tempo. Você precisa entender que existe também uma possibilidade do governo direcionar pagamento. Já saiu alguns rumores de controlar o pagamento de água, energia, gás, o que seria, na verdade, algo que iria contra toda a nossa Constituição. Porque isso aí estaria indo diretamente na propriedade alheia e privacidade, além também de direitos de cada cidadão no Brasil. Mas tem um detalhe. Foi falado também sobre a possibilidade do real digital pagar a conta daqueles que estão atrasados, evitando que vá para o Serasa. Contas originadas de financiamento, entre outras ações que as pessoas costumam fazer, e se tornam inadimplentes. O que também acaba lembrando que os brasileiros estão gastando Bolsa Família no jogo do tigrinho. Teoricamente, a gente estaria infringindo alguma lei caso isso seja impedido com que a pessoa utilize o dinheiro para jogar no tigrinho. No entanto, a gente tem que lembrar que as pessoas estão utilizando os benefícios que são extraídos de tributos e impostos que todos os cidadãos pagam. E as pessoas acabam recebendo esses benefícios e aplicando em jogos de azar. E o Drex poderia simplesmente acabar com isso direcionando Bolsa Família, por exemplo, ou direcionando o pagamento. Ou, quem sabe, deixar o Drex destinado a determinadas funções básicas. Exemplo, imagina que uma família recebe Bolsa Família e pode desviar esse dinheiro. Mas o Bolsa Família já estaria integrado ao lugar que vende o gás, ou, de repente, ao mercado para poder tirar uma cesta básica, fazendo essa ponte de pagamento àquilo que é necessário às famílias brasileiras. A verdade é que agora o Real Digital está passando por vários testes e agora, inclusive, está fazendo as interligações bancárias com o sistema Open Finance, por exemplo. Esse sistema é o que faz a API e integração de vários outros sistemas bancários, sistemas de pagamento, transferências de dados, e o Real Digital vai conseguir interligar e monitorar também, compartilhando informações. E aí você pergunta, e a diferença do Pix para o Drex? Por que isso? O Pix tem algumas limitações, muito embora seja uma evolução no sistema bancário, e a gente também nem paga taxa por isso. No entanto, o próprio governo, o Banco Central, os países estão se adaptando. E essa tecnologia do contrato inteligente vai permitir algumas inovações e até mesmo acelerar algumas burocracias que o Pix não consegue resolver. Muito embora, até agora, ele não vai ser extinguido. Mas o Drex vai chegar devagarzinho e muito provavelmente, com essas atualizações, ele vai tomar conta. De fato, está bem evoluído, tanto que o diretor do Banco Central confirmou que o Drex já está interligado no Open Finance e também no Pix. Uma coisa importante é que esse Open Finance vai ter essa integração e vai continuar compartilhando dados. Então, mais do que nunca, você vai estar exposto para o governo. Alguns parlamentares estão discutindo sobre essa inovação tecnológica e a extinção do dinheiro físico. Isso ainda vai estar muito pano para a manga. Tem que continuar acompanhando. Aqui no site do próprio Banco Central, você consegue verificar algumas informações. Na verdade, o conceito da tecnologia aplicada no Drex é muito interessante, mas fala sobre a questão dos ativos digitais interligando os bancos e também os meios de pagamento. Como eu citei, por exemplo, compra de carro, compra de casas, menos burocracia na hora de você ver o seu dinheiro nas transações bancárias, que hoje nós dependemos do banco e trabalha em dias úteis. diferente da tecnologia do Bitcoin e do mercado de criptomoedas, que é 24 barra 7, não para nunca. Você pode executar qualquer compra e venda, retirar o seu dinheiro, você tem liquidez praticamente instantânea, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Um ponto a ser observado é isso aqui. Se os brasileiros não gostarem, podem recorrer ao Bitcoin, diz coordenador do Drex. Na verdade, você já pode recorrer ao Bitcoin. Na verdade, você já pode recorrer ao Bitcoin. O Bitcoin não tem dono, ele não depende do governo, não depende do Banco Central, ele funciona como dinheiro, você tem liquidez 24 horas, você pode enviar para qualquer pessoa, não tem limite de transferência e ninguém vai ficar sabendo das suas transferências e movimentações financeiras. Ele quis falar o seguinte, o Bitcoin e outras criptomoedas descentralizadas servem como um balizador para o desenvolvimento de inovações financeiras, reguladas. Realmente, o Bitcoin, ele trouxe, na verdade, uma inovação tecnológica no mundo financeiro, no mundo todo, como um dinheiro descentralizado que não tem um dono e você tem uma autonomia para guardar o seu dinheiro sem prestar conta. Caso aconteça um apocalipse no mundo financeiro, você vai continuar com o seu Bitcoin na carteira, não é travado, não é regulado, tem segurança na rede. Só que ele fala como se isso aqui, de fato, fosse algo muito bom. Para as pessoas aqui, caso não goste do Drex, vá para o Bitcoin. As pessoas não são impedidas de ir para o Bitcoin. O que eu te digo é, vá para o Bitcoin, porque o Bitcoin vai fugir da inflação, o Drex não. E o detalhe é que aqui não tem tanta opção, uma vez que o Drex vai ser atrelado ao Real Digital e nós vamos utilizar, pelo menos para poder executar pagamentos aqui dentro do Brasil, até a maior parte do Brasil ou do mundo aceitar o Bitcoin. Já existem casos, aqui no Brasil, inclusive, de uma cidade que já aceita o Bitcoin. As pessoas já estão aceitando o Bitcoin, estabelecimentos aceitando o Bitcoin, você pode comprar carro com o Bitcoin, ou seja, não tem esse detalhe de caso você não goste do Drex. Você pode utilizar o Bitcoin a qualquer momento e te aconselho também a entender mais sobre o Bitcoin, porque mesmo que você seja obrigado ou não a utilizar o Drex, você vai poder utilizar aqui dentro do Brasil como uma moeda mais fácil de transacionar. No entanto, você colocando todo o seu dinheiro no mercado brasileiro, você vai estar muito mais exposto no Drex. E aí, nós sabemos que pessoas que de fato dependerão de recebimentos de benefícios sociais vão depender do Drex. Você não. Você pode ter o seu Bitcoin independente da ideia do coordenador aqui para fugir da inflação, para não deixar todo o seu dinheiro exposto em Drex, para não ficar tão exposto para contabilizar os impostos. Na passagem inicial, bem no começo desse vídeo, eles estavam deixando muito claros da possibilidade de reter o imposto diretamente na fonte. Imagina que o Drex vai ter esse poder. Vai acontecer? Não sei. Mas o Drex vai poder simplesmente descontar o seu imposto de renda, mesmo que você não queira pagar, uma vez que ele vai ter acesso diretamente na sua conta bancária e o contrato inteligente pode executar essa função. A verdade é que o Drex é uma moeda que vai ter um controle muito mais sofisticado por parte do governo. O Banco Central vai poder interagir em todo o mecanismo de pagamentos, em todo o mecanismo financeiro. Você, com o seu Drex na carteira, vai estar extremamente vulnerável a qualquer decisão sobre o seu dinheiro, mesmo que você não queira. Desconto de impostos, pagamento de contas, direcionamento do seu dinheiro é o que vem por aí. É interessante a desburocratização, é interessante a tecnologia, mas a verdade tem que ser dita. Vamos continuar acompanhando o Drex. Hoje, inclusive, eu vou numa conferência onde a Chilink vai estar patrocinando um evento para poder participar ali do Drex e tudo mais. Mas a Chilink, que é um projeto que não é tão descentralizado, por mais que esteja na Web3, participando do Drex, não significa muita coisa para a moeda do Brasil ou pelo menos para a própria Chilink, uma vez que a Chilink tem um protocolo chamado CCP que já vai conectar os bancos para fazer essa intercomunicação bancária. E o Drex nada mais é do que um sistema de pagamento que vai precisar fazer essa comunicação com outros bancos, inclusive. E a Chilink seria um oráculo. Até então, é isso. Mas eu vou trazer mais informações assim que eu participar desse evento para poder falar um pouco mais sobre o Chilink e sobre o Drex. O que você precisa entender nesse vídeo aqui é ficar por dentro da tecnologia, mas principalmente ter Bitcoin, entender sobre DeFi, entender sobre o Ethereum. Aliás, o Drex vai trabalhar... Aliás, o Drex utiliza a própria Blockchain Ethereum. Bom, eles iam fazer uma migração para a Polkadot, parece que não deu certo, mas eu te trago mais atualizações. Entenda que a criptomoeda é o futuro. E mesmo que você não queira utilizar, bem-vindo à Royal Digital. Você vai utilizar. Se inscreva agora, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal porque eu vou te atualizar mais sobre o Drex. Tem vários vídeos aqui que eu já estou falando há muito tempo sobre o Drex. Então, se você entender sobre o DeFi, não tem problema algum. Para quem, na verdade, não tem conhecimento ou fica dependente do governo, é melhor ficar esperto. Principalmente se você recebe benefícios. Bolsa Família, outros benefícios do governo, enfim. Eu te atualizo mais, mas não esqueça de se inscrever aqui agora. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.